Olá, meu nome é Francisca Cardoso, eu curso de Biologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sou orientada pela professora Mariana Reis e estarei aqui hoje apresentando sobre o levantamento preliminar das plantas relacionadas à gravidez das mulheres Guarani e Nibia. O povo Guarani pode ser subdividido em três grupos, Shkaioá, Yandeva e Nibia. Shkaioá, em 1974, salienta que as diferenças entre esses grupos são sobretudo linguísticas, mas também por peculiaridades na cultura material e não material. Na América do Sul, o povo Guarani está distribuído por vários países, como a Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e o Brasil. Aqui no Brasil, ele está concentrado principalmente nas regiões sul e sudeste, mas também está presente na região norte. O povo Guarani e Nibia será o foco desse trabalho e sua distribuição se restringe principalmente ao litoral das regiões sul e sudeste, no Paraguai, Argentina e no Uruguai. A gravidez das Guarani e Nibia é um dos períodos mais críticos da vida. Há diversas restrições alimentares durante esse período, principalmente aquelas relacionadas aos alimentos dos juruais. Os juruais em Guarani são as pessoas não indígenas, então alimentos como arroz, biscoitos, salgadinhos e alimentos industrializados são muito perigosos durante esse período. Além disso, o consumo de sal é muito reduzido, não somente para a pessoa que está grávida, mas também para todos que estão ao redor do seu núcleo familiar. Além disso, há alguns cuidados adicionais que devem ser tomados, principalmente aqueles relacionados durante a hora do parto e após ele. Como exemplo, nós podemos citar o enterro da placenta, que deve ser enterrada na mesma temperatura em que saiu do corpo, tanto dentro como fora de casa. Esse enterro da placenta é muito importante e influencia diretamente na saúde, tanto do recém-nascido quanto dos pais. Ademais, a gravidez não está apenas no campo biológico ou físico material. Ela parte também do consentimento das divindades. Para tal, são realizadas diversas rezas na UPI. A UPI é a casa de reza dos Guarani. Essas rezas são realizadas justamente para que as divindades vejam que aqueles pais estão prontos para receber a alma que eles enviarão para cuidar. Então, o objetivo desse estudo foi justamente identificar as espécies vegetais relacionadas à gravidez utilizadas pelas mulheres de Guarani e Imbia. Como metodologia, foi realizado o levantamento bibliográfico preliminar, utilizando as bases Google Acadêmico e Lilacs, através dos descritores Etnobotânica e Guarani e Imbia. Após esse levantamento, foram escolhidos artigos que identificavam o nome científico das espécies e também a indicação de uso. Após, foi realizada uma atualização nomenclatural de todos os nomes científicos pelo site Flora do Brasil 2020 em Constituição. Além disso, também foi verificado a origem da espécie, se ela era nativa ou exótica do Brasil, nesse mesmo site. Como resultados, nós obtivemos três publicações, das quais foram identificadas 14 espécies vegetais relacionadas à gravidez e utilizadas pelas mulheres Guarani e Imbia. Todas essas são nativas do Brasil e se dividem em dois grupos. Duas delas estão dentro do grupo de Salambas e Likófitas e 12 delas estão dentro do grupo das Anjospernos. A grande maioria das famílias apresentou apenas uma espécie. No entanto, tanto a Asterácea quanto a Bignaniácea apresentaram duas espécies. Dentre as indicações de uso, nós obtivemos sete categorias. A principal é para evitar a gravidez, com 50% das espécies, seguida de uso geral após o parto, com 14% delas. Dentre os tipos de uso, nós podemos dividir em três grupos. Aquelas utilizadas anteriormente à gravidez, aquelas utilizadas durante o parto, seja para dores, seja quando o parto atrasa, e aquelas utilizadas após o parto, tanto para limpar o corpo, como para evitar gases com dessangramento e de uso geral. Agora nós vamos apresentar um pouquinho de cada uma dessas espécies. A Tilancia e Osnoides é da família Bromeliacea. Ela é uma bromélia que é muito indicada para evitar a gravidez. A Mirceante expungente é da família Mirtácea. Ela é uma árvore que também é indicada para evitar a gravidez. A Cana Índica é da família Canácea e é indicada principalmente por conta de seus xizomas para evitar a gravidez. Essa aqui é uma Samambaia, também utilizada para evitar a gravidez, da família Blacknácea, cujo nome científico é Black no Auriculato. Essa aqui é uma árvore que é muito indicada para evitar a gravidez e pertence à família Bignaniacea. Essa é uma herbacea da família Marantácea, que também é indicada para evitar a gravidez, cujo nome científico é Maranta sobolífera. A escopia rastleriana é da família Plantasnacea e também é utilizada para evitar a gravidez. Para dores no parto, nós obtivemos a indicação da Craniolaria integrifolia, que é da família Marciniacea e é uma planta herbacea. Essa aqui também é uma planta herbacea da família Esteracea, que é indicada para quando o parto atrase, cujo nome científico é Bidem e Subalternos. A micrograma de camulosa é da família Polipodiacea e é muito indicada para limpar o corpo. A aurora pacifera é da família Urticacea e é superindicada para evitar gases após o parto. A corda americana é uma árvore da família Boraginacea e ela é indicada para conter o sangramento após o parto. Essa aqui também é uma árvore da família Bignaniacea e é indicada para uso geral após o parto, cujo nome científico é Jacarão da Puder. A bacara de limiar de folha da família Esteracea é uma planta herbacea que é utilizada para uso geral após o parto. Com essa nós finalizamos todas as espécies que foram identificadas nesses trabalhos e nós já podemos concluir com isso que há uma grande diversidade no uso das espécies vegetais pelas mulheres Guarani-Imbiá, principalmente para evitar a gravidez. No entanto, há muito pouca bibliografia sobre o assunto para as Guarani-Imbiá, sendo esse um campo ainda a ser explorado. Além disso, muitas das publicações que já existem elas não chegam ao nome científico ou à indicação do uso das espécies e se restringem apenas à categoria medicinal ou alimentícia e também somente aos nomes comuns em Guarani e em português, o que nós sabemos que pode variar de aldeia para aldeia, de região para região e também entre os povos, o que dificulta e gera um grande desafio na hora de comparar esses trabalhos e essas espécies. Bom, eu gostaria de agradecer muito a toda a comissão da Terceira Semana de Biologia por todo o empenho em construir esse evento e também por esse espaço em compartilhar um pouquinho do que eu faço. Também gostaria de agradecer a Mariana, que é minha orientadora, por todo o espaço de construção conjunta e de escuta e também a todo mundo que assistiu. Muito obrigada. Obrigada.